Olha, 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 olha pro lado e veja o que está acontecendo DJ David tocando e as novinhas tão Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Dá gostosinho Nova sensação do baile e as novinhas tão fazendo Ô mulher fica de quatro, vai começar a aquecimento FG que tá cantando, cantando, cantando e as novinhas tão Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Dá gostosinho Se tu não fode, você tá perdendo As mina que fode, que o chefe tá querendo Mas o DJ que tá tocando e todo mundo se envolvendo Ô mulher fica de fato Fica de, fica de, fica de, fica de fato Ô mulher fica de fato Fica de, fica de, fica de, fica de fato Vai, 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 começa a aquecimento Fudendo, 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 fudendo Olha, 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 olha pro lado e veja o que está acontecendo As suas amigas no baile já estão Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Dá gostosinho Nova sensação do baile e as novinha tão fazendo Ô mulher fica de quatro, vai começar a aquecimento FG que tá cantando, 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 e as novinha, até as novinha, até as novinha Estão Fudendo, 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 fudendo Fica de quatro, lá vai pirocar Fudendo, 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 fudendo Dá gostosinho Se tu não fode, você tá perdendo As mina que fode, que o chefe tá querendo Mas o DJ que tá tocando e todo mundo se envolvendo Ô mulher fica de fato, fica de fato, fica de fato, fica de fato Vai, 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 começa aquecimento Fudeno, 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 fudeno Tchau, tchau, tchau.